Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma batida de café super cremoso, tá? Então a gente vai ter uma tacinha aqui daqui a pouco, depois vamos ter um cafezinho instantâneo do Brasil, tá? Isso aqui é do Brasil, café. Hum, cheirinho bom. Depois a gente vai ter leite, esse é leite 100% dos Estados Unidos. E aí precisa um pouco de açúcar, tá? A gente vai usar um açúcar mascavo. Bom, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa vasilha aqui, vamos colocar duas colherzinhas, tá? Duas colheres, ok? E vamos colocar aqui também na mesma proporção. Se você quiser mais açúcar, você pode colocar um pouco mais, ok? Duas e meia. É isso aí, tá certo? E aí agora a gente vai colocar um pouquinho de água. Aqui, água, certo? E agora vamos pegar um pra começar a mexer. E você vai batendo, batendo até ela ficar essa consistência, assim, cremosa, super cremosa. Então você tem que bater por vários minutinhos. Você vai batendo uma vez já com essa consistência, água, café e açúcar, tá? Então ela vai ficar, assim, super cremosa, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar gelo, tá? Aqui, gelo. Você vai encher a sua taça de gelo, ok? Você vai encher a sua tacinha com gelo. Tá aí. Então, tacinha com gelo. E você vai pegar um leite, um leite, aqui. Você vai colocar esse leite aqui na taça. Ok? Tá aí. Leite, gelo e, agora, pra finalizar, Ah! Isso aqui. Você vai ter... Olha só que maravilha! Aí. Esse sim. Uma bebida gelada De café. Tá aí, pessoal. É isso aí. Um brendi. Um canudo. E agora é só você mexer. Ok? Tá aí. E agora é só você mexe. Obrigado.